Opa! Bom dia, gente. Desculpem aí começar assim a nossa live de hoje. Muito bom tê-los aqui novamente, né? Eu me chamo Chico Chicote, vocês já sabem, né? E olha só, quero começar falando do conteúdo aí de vocês na prova, exatamente. Olha só, vai cair partícula apassivadora C, tá? Anotem aí, tomem nota, por favor. Vai cair partícula apassivadora C, índice de indeterminação do sujeito, tudo que tiver envolvimento com C, né? Então vai cair, tá? Vai cair o que mais? Vai cair palavras parônimas, tá? Vai cair vozes verbais. E é isso, só isso que vai cair na prova, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, independente do horário que vocês estejam me assistindo. Tava com muita saudade de vocês. E eu sou quem? Eu sou o professor Chico Chicote, esse cara bonitão aí. Olha aí, Chico Chicote, me dá um chicote. É, Chico Chicote, como assim? Olha só, Chico Chicote, Chico Chicote me dá um chicote. Será que esse chicote tem a mesma finalidade? Tem a mesma intenção? Não, né? Perceba aí que Chico Chicote se refere ao Chico, né? Se refere a um dos grandes personagens da literatura mundial, é Don Quixote de La Mancha, né? Então o Chico Chicote é um apelido carinhoso aí que eu adotei. E aqui me dá um chicote, é um chicote de chicotada, né? Por exemplo, os cavalos, coitados aí, levam chicotadas à toa, né? Então perceba que essas duas palavras aí, chicote, elas têm as mesmas grafias, né? Elas têm as mesmas sonoridades, só que elas remetem a algo completamente diferente, a algo completamente, né? Oposto aí. Não é oposto não, é diferente. Então, por mais que elas sejam idênticas, o sentido delas são diferentes, tá? Então, esse fenômeno na língua portuguesa, nós chamamos de homônimos, palavras homônimas. Há também os parônimos que nós vamos ver hoje. Então, mais uma vez, me apresentando agora, de uma vez por todas, eu me chamo Chico Chicote, sem brincadeiras. E para dar mais informações, vocês podem entrar em contato aí nesse número, tá? Vocês me procurem, gente. Vocês raramente procuram, acho que só que me procuram, de vez em quando é a Júlia, e olhem lá. Então, vocês não estão estudando. Estudem, estudem. Isso aqui vai cair na prova de vocês. Acordem, tá bom? Eu tô com saudade de vocês também, então me perturbe, me procurem, porque eu estou tão só, tá? Então, eu preciso de vocês, gente. Então, procurem lá, tá bom? Então, bora lá ver que negócio é esse de homônimos, né? O que seria homônimos? Olha só. É a palavra com a mesma pronúncia e ou grafia, mas com sentidos diferentes, né? Foi aquela questão lá que eu expliquei para você do chicote, né? Chicote pode ser tanto uma chicotada, quanto também é um chicote, cara, que bacana, legal, professor de vocês. Os homônimos, eles podem ser perfeitos ou podem ser imperfeitos, tá? Os perfeitos, né? Aqueles que têm a mesma grafia e o mesmo som, tá? Enquanto os imperfeitos são aqueles que podem ser divididos em dois, os homógrafos e os homófonos, né? Homógrafos, quando será a mesma grafia e sons diferentes? Já os homófonos, né? É o mesmo som e grafias diferentes. Não entendi nada a chicote. Você vai ver um exemplo rapidinho, tá? Aqui a mesma grafia e são nós já vimos, tá? Os perfeitos aqui, é o caso de chicote, né? Eu e o chicote de chicotada. Bora lá. Por exemplo, aqui, você sabia o caminho para a casa de Pedro, né? Se fosse o caminho para a casa de chicote, seria longe. Longe, 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 longe. Então, você sabe o caminho para a casa de... Olha, o caminho. Perceba que aqui, esse o caminho aqui, ele é um substantivo, tá? E quanto aqui, nesse outro exemplo, eu caminho na praia todos os dias durante uma hora, né? Então, esse caminho aqui já é verbo. Ou seja, são classes gramaticais totalmente diferentes, mas que possuem, né? Aí, um sentido semântico aí, é diferente. E, pois é, então, tem mesma grafia, né? Tem mesma sonoridade, são classes gramaticais diferentes e possuem sentidos diferentes. Então, essas são palavras homógrafas perfeitas, tá? Muito interessante, né? Isso aqui é importantíssimo, é muito bom para quem vai escrever poemas, para quem quer um texto mais bonito, para quem quer um texto mais, assim, sonoro, né? Quando há essa, digamos, concordância, quando há essa rima com classes gramaticais diferentes, mas que as palavras são parecidas, né? Digamos que é rima perfeita. Nossa, quem sabe usar isso aqui, gente? Tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Então, bora continuar aí com nossos exemplos. Mais um exemplo para fixar, não é? Hoje, eu consegui sair cedo de casa. Cedo sempre, cedo sempre emolugar a pessoa grávida. Olha, eu esqueci bem aqui um azinho, tá? Então, seria as pessoas grávidas, tá? E seria craseado também. Então, olha aí, né? Aqui, cedo, né? É um advérbio, né? Um advérbio de, do quê? De tempo, certo? Um advérbio de tempo. E aqui, já é de ceder, já é um verbo. Percebo aí que são as mesmas grafias, são os mesmos sons, mas é sentidos completamente diferentes, né? Uma de ceder, de dar, toma, toma, vai-te-bora, toma esse lugar aí. E o outro é cedo, acordar cedo, que é uma coisa que eu não faço faz tempo. Não, não que eu não seja, né? Um trabalhador. Tô trabalhando de noite agora, porque não tem cachorro, não tem nada, não tem nada disso aí. Então, vamos seguir e parar de papo furado aqui, tá? Mais um exemplo pra vocês. Eu posso levar essa embalagem sozinha, porque é leve, tá? Leve é um adjetivo, tá? Que tá qualificando aí a embalagem. Você quer alguém leve, você quer que alguém leve este material para a garagem, né? Aí já é um verbo. Novamente, né? Duas palavras aí com a mesma grafia, as mesmas sonoridades, mas sentidos diferentes. E classes gramaticais totalmente diferentes. Muito bacana isso, cara. Tá doido, né? Então, as palavras homófonas, né? Também chamadas de homófonos, são aquelas palavras que apresentam o quê? A mesma fonética, ou seja, né? São pronunciadas de forma igual, mas que apresentam significados diferentes, tá? Então, olha aí, esses dois exemplos aí, né? Assento e assento. Aqui, percebam que já é, já há uma diferença aí na grafia, né? Então, graficamente, elas são diferentes, né? Por exemplo, o primeiro exemplo aqui, a palavra estômago tem assento circoflexo, tá? Então, ele tá se referindo semanticamente a um sentido de um sinal gráfico. Esse assento aqui é o sentido, é o sinal gráfico. Já que no ônibus, cedi meu assento ao senhor idoso, né? O assento aqui com dois S, já quer dizer, é assento de sentar, né? Então, olha só, tem significados totalmente diferentes, tem grafias diferentes, porém, né? Porém, a sonoridade, som é igual. Esse tipo, né? Esse tipo de palavras são consideradas o quê? Palavras homófonas. Olha, fonas, né? Fonas aí, que remete a fonemas, a sons, tá? Então, ônibus, sons, ok? Bora mais um exemplo aí pra fixar de palavras homófonas. Por exemplo, essa barra de aço é muito resistente, né? Quase aço com tanto calor. Às vezes, né, isso aqui é muito utilizado por poetas, por pessoas que querem rebuscar, mas também, né, prejudica muitas pessoas aí que não tem uma habilidade com a escrita, que não sabe, é que será que assar é com cedilha ou é com dois S? Muitas pessoas acabam aí errando, não é mesmo? Acabam aí grafando de maneira inadequada. Então, veja aí, aço com cedilha e aço com dois S. Uma é de assar lá, o frango, a carne, e a outra é o quê? É um aço resistente, não é? Bora mais um exemplo aí? Olha só. Sela e sela, né, o assassino passará o resto de sua vida naquela sela com C. Colocou a sela no cavalo e saiu cavalgando, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, será que a sela é com C? Será que é com essa? Acontece, acontece, porque são milhares de palavras pra gente decorar. Então tem essas palavras iguais, essas palavras que são parecidas. Ai, meu Deus, é uma confusão na minha cabeça. Mas é assim mesmo, gente, com o tempo a gente vai aí decorando, a gente vai aí sabendo usá-las da melhor forma, né? Essa aqui parece muito com aquela outra, né? Cento e cento, né? Minha vizinha está muito gorda, credo. Isso aqui é gordofobia, gordofobia, esse exemplo aqui. Pesa 130 quilos, olha aí. Então esse cento aí quer dizer, remete a número, né? De quantidade de quilos. Enquanto a segunda, eu sinto aqui e fico esperando você voltar. Quer dizer, há o verbo sentar, né? Então um é com C e o outro é com S. Palavras homógrafas, né? Também chamadas de homógrafos. São palavras que apresentam a mesma grafia. Ou seja, são escritas de forma igual, mas apresentam significados e pronúncias diferentes. Agora será diferente. Não será o som, né? O som será diferente, diferente e a grafia, né? Aqui, veja aí, olha aí. A grafia será igual, a pronúncia é diferente, tá? E o sentido também diferente. O presidente discursou com muito acerto. Olha aí, acerto, né? Eu nunca acerto nas respostas desse jogo. Perceba aí que a entonação é diferente, né? Acerto, acerto, né? Parece que o acerto, aqui no segundo exemplo, ele fica mais aberto, né? Esse aí é um exemplo de palavras homógrafas, tá bom? O almoço de domingo estava delicioso. Hoje eu almoço com você, né? O almoço, almoço, olha aí como há uma diferença de pronúncia entre elas, né? Bora mais um exemplinho aqui, colher, né? Preciso de uma colher para mexer o feijão. Para de colher as laranjas. Olha aí, colher, colher. Perceba a diferença, né? Colher, 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 colher. Não é mesmo? Muito bacana isso aí. Apenas li o começo do livro, porque depois adormeci. Eu começo, olha aí como é diferente. Eu começo, começo, começo. Eu começo, eu começo, eu começo esse trabalho agora. Não só termina amanhã, mas só termina amanhã, tá? Então, são palavras o quê? Homógrafas. São palavras o quê? Homógrafas. Tem a mesma grafia, mas o som é diferente e o significado é diferente. Também. Ok? Então, resumão do chicote. Resumão do chicote, tá? Então, olha só. Homônimos perfeitos são aquelas palavras que vão ter o quê? Vão ter o quê? Fala aí. Quero ouvir vocês. Não, não. Vão ter... Fonético igual, né? Grafia igual e significados diferentes. Lembre do chicote, né? Chicote, nome, chicote de chicote mesmo, chicotada. São duas coisas totalmente diferentes, mas tem a mesma grafia, tem o mesmo som, mas significados diferentes. E palavras homófonas, né? Sempre quando for homófonas, né? Fonos aí, fono. Lembre-se que é igual o quê? O som, né? Então, o som vai ser igual. A grafia vai ser diferente e o significado diferente, tá? E, por sua vez, as palavras homógrafas, tá? Homógrafas vai ser a grafia igual, o som diferente e o significado diferente. Se fosse vocês, eu bati um print nessa parte, tá? Quem sabe eu possa cair na prova. Estou falando baixo assim, tá? Ver se vocês fiquem atentos a isso. Certo? Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, sinto muito. Tá? Tá, então aí, nós chegamos no parônimo. Chicote, o que é parônimo? Já não basta aí, homógrafo, homófono, homófono, assim, enfim, um monte de palavras aí pra eu decorar, ainda bem que mais uma. Pelo amor de Deus, chicote, o que é isso? Parônimo. Parônimo é muito simples, gente. Muito tranquilo. São palavras que são escritas de forma parecida e são pronunciadas de forma parecida, mas que apresentam significados diferentes. As relações de parônimo são estudadas pela semântica. Então, olha só. Tudo isso é estudado pela semântica, na verdade, né? Então, enquanto lá as outras categorias sempre tinha algo igual, ou era grafia, ou era som, ou era tudo igual, aqui nada vai ser igual. Vai ser apenas semelhante, tá? Tanto som vai ser semelhante, tanto a grafia, e os sentidos vão ser totalmente diferentes, tá? Eu trouxe aqui uma tabelinha pra vocês acompanharem. Vocês erram demais isso na redação de vocês. Vocês erram demais isso aqui. Então, olha só. Presta atenção aí. Por exemplo, comprimento é diferente de comprimento, tá? Em vez de é diferente de ao invés de, né? Em vez de é em lugar de, e ao invés de é ao contrário, tá? Ali o comprimento, né? Eu vou cumprimentar vocês. A saudação e o comprimento com O é medida, né? Qual é o teu comprimento, Chicote? Né? Então, aí vocês vejam aí que há diferenças, né? Perceba que a grafia é diferente. Um é com U, o outro é com O. O sentido é diferente, tá? A pronúncia é diferente, tudo é diferente, elas são semelhantes, tá? Mas isso causa muita confusão aí entre vocês. Por exemplo, mandato, né? Ordem judicial. E mandato, mandato, período de governo, né? Muitas vezes a gente aí, patetando na vida, a gente não sabe aí qual é a grafia, a pronúncia, certo? Acaba errando tudo, fica... Não vou falar aqui a palavra. Enfim. E aí, acento, né? Sinal gráfico e acento com dois S aí. Então, um é sinal gráfico e o outro é o quê? Local e Q se sinta. Nós vimos esse exemplo, né? Tem um A aí que indica o futuro e o A que indica o passado. Nossa, vocês erram muito isso aí, tá? Afim que indica afinidade, né? E afim que indica o desejo. Olha, eu tô afim, tô morto de afim de um Guaraná, né? Ou vocês podem falar, ixi, eu tô afim daquele gatinho, tô afim daquela gatinha, né? É afim separado, tá? O afim junta afinidade, né? Ou seja, essas canetas aqui, elas são afins, tá? Porque elas têm o mesmo propósito, certo? O que mais? Onde, né? Você refere a lugar e aonde, a que lugar você tá, né? Onde sempre vai ter aquela ideia de local estático, por exemplo. Onde fica a escola? Ali na rua Tauro. E aonde parece uma questão mais dinâmica, né? Fulano, aonde você tá indo? Sua mãe perguntando pro seu pai, né? Fulano, aonde você tá indo? Eu quero você aqui agora, né? Ela não fala onde você tá indo. Ela fala aonde, não é mesmo? E também tem perca, que é uma forma verbal e perdão substantivo. Há muita confusão referente a isso também, né? Tem todo, que é qualquer. Todo ou, que é o inteiro. Isso aqui é uma questão semântica também, de sentido. Conflito. É conflito que tá escrito aqui? Eita, eita. Né? Confusão e confronto, né? Enfrentamento. Há uma diferença também, de sentido. E aqui, ó. De encontro, a, e contra. Ao encontro, de, e a favor, né? Cheque, risco, e cheque, documento, bancário. Então, olha aí, né? Essas palavras aí são diferentes, né? Elas são parecidas, tá? Grave, paronímia. São palavras parecidas. E tudo demais é diferente. Grafia, som, sentido. Muito fácil de compreender. Dito isso, eu quero que vocês vão aí no livro de vocês, na página 76, tá? Página 76. E aí, há palavras parônimas, tá? Rodovias de São Paulo têm tráfego intenso na noite de sábado. Se você não pegou o livro ainda, aperta pause e vá lá pegar, meu filho. Bora? De gelo, de gelo. Então, olha aí. Rodovias de São Paulo têm tráfego intenso na noite deste sábado. Não é fácil a vida do motorista que tenta deixar a capital paulista neste feriado de carnaval. Segundo a Ecovias Concessionárias, que administra o sistema de Anchieta, imigrantes, mais de 195 mil veículos passaram pela via até 4h30 deste sábado. Então, olha aí. Perceba aí outro texto logo abaixo, né? A operação do Ibama prende cinco suspeitos de tráfego de animais. Uma operação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, Ibamas, concluída na noite de quinta-feira, terminou com cinco suspeitos de tráfego de animais presos no sudeste da Bahia. Os bichos seriam comercializados em feiras de cidades litorâneas, né? Então, o que o livro quer trazer aqui para vocês? Essa semelhança entre as palavras tráfego e tráfego, uma coisa totalmente diferente do outro, embora elas sejam semelhantes tanto em grafia quanto em som, tá? Mas tráfego é tráfego lá de trânsito, e tráfego é tráfego de animais, tráfego de drogas e assim por diante. Diante disso, vocês farão a atividade da página 76, 77, tá? Façam aí que eu vou me inspirar nesses exercícios, tá bom? Façam aí essa atividade. Muito obrigado pela companhia de vocês. Olha só, qualquer coisa, só para resumir aqui, palavras homônimas, tá? Elas têm fonética semelhante, grafia semelhante e significado diferente. Ou seja, tudo é diferente, tá? Elas são semelhantes aí nas questões. E olha aí, entrem em contato comigo, galera. Ego, vocês estão muito dispersos, pelo amor de Deus. Entrem em contato comigo aí nesse número. Dê um alô lá para mim, me perturbem. Fala aí, Scott, como tu tá? Tá sofrendo nessa pandemia? Tá sozinho, com solidão? Fale alguma coisa, principalmente tirem dúvidas. Dúvidas sobre esses assuntos aí que cairão na prova de vocês. Não vacinem, parem de ser vacinão, tá bom? Muito obrigado, beijo de vocês e até mais.